Música Quando você me deixou, meu bem Me disse pra eu ser feliz e passar bem Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci Mas depois, como era de costume, obedeci Quando talvez me quiser rever Já vai me encontrar refeita, pode ver Olhos nos olhos, quero ver o que você faz Ao sentir que sem você eu passo bem demais E que venho até remunçando Me pego cantando Sem mais nem porquê Tantas águas rolaram Tantos homens me amaram Bem mais e melhor que você Mas que talvez precisa de mim Cê sabe a casa é sempre sua Vem assim Ai, meus ansários Quero ver o que você diz Quero ver como suporta Me ver tão feliz Me ver tão feliz A CIDADE NO BRASIL